Ah, a lazane que travou. Vamos lá. 3,340 kg. 3,340 kg. Hoje é dia 18, né? 18, né? Outubro. Alagado. Calma, Tietchan. Deixa eu filmar o outro lado aqui pra pegar. Não é tão grande, não. 60,5 kg. Aham, né? Tá conseguindo o zolula? Quase 60,5 kg. O rabo do zé. 61. Cabeça ficava encostada. 61 cm. Pescador 12. Robson Mosca. R.M. Pesca. Barranco, local. Mandíbula. Paraíra. Comum Malabaricus. Soltar, bicho, Antônio, né? Acho que é isso. Vamos lá. Rala espalmada, boca fechada. Malo do pescador. Número da régua. Estou a soltura. Malabaranco. Ah, mostrar artificial. É isso aí, ó. Frog Life. Zara Monstro. É isso aí. Talvez você não caiar nesse barro, né? Tá bom aí, senão você... Calma aqui, ó. Agora é só apertar e não voltar. Beleza. Tchau. Tchau.